Tchau, Winston. Tchau, Oliver. Oi, James. Senta aqui. Atenção, escutem. Nós já vimos tudo. O que vamos fazer é... Oh, essa não. Ele já é um gato muerto. Eu cuido desse malvado. Bate nele. Bate nele. Vamos logo, idiota. Bate nele. Bate. Droga. Einstein. Cai fora daí. Quem é? Quem está aí? Minha nossa. Você. Eu já lhe mostro o seu... Volte aqui. Volte. Mirem só esta casa. Vejam só. Chagall, Matisse. Aqui só tem obras-primas. Esta casa parece muito legal. Como ele pode estar mal aqui? Oh, cara, se isto é tortura, me acorrentem na parede. Tito. Nós viemos buscar o garoto. Vamos pegá-lo e sair daqui. Eu te adoro. Oliver, brinque com a Georgette. Ah, pois vão ver eu brincar com ele. A bolinha peluda. Quem é você? O que que é? O está? Espera aí, espera aí. Calma. Não chegue mais perto. Eu sabia que isso ia acontecer. Não tire conclusões erradas. Eu não estou atrás de você, não. Não está? Não está? Ora aí, por que não? Qual é o problema, vira-lata? Eu não sou boa pra você? E por acaso você sabe quem sou eu? 56 faixas azuis. 14 troféus regionais. Seis vezes campeão nacional. Ah, nós estamos muito impressionados, não é, pessoal? Muito impressionado. Permita que apresente a minha pessoa. Eu sou o Inácio Alonso Julio Federico de Pinto. Sai de mim, seu olhudo antipático! Luizão! Com licença, querida. Quem é Rex? Não é da sua conta. E você, pançudo, sai da cama. Sai daí, ô... Ah, já chega, já basta. Caiam fora daí e andem logo. Winston! Calma, campeã. Vamos sair assim que pegarmos o nosso gato. Se você pensa que eu tenho medo de um bando de vira-latas polguentos... Seu gato? Que talícia minha. Vocês devem ser os amigos de quem ele vive falando. Não, não é? Georgette. Há alguma coisa errada por aqui. Rápido, antes que ele volte. Sigam-me. Olhe pra ele, esperto. É melhor a gente esquecer tudo isso. Oh, não. Não podem fazer isso. Vocês não compreendem. O coitadinho está tão traumatizado. Não tem tempo para despedir as longas, mas... Aqui está uma coisinha para se lembrar de mim, amorcito. Não. Ai, 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 ai. Achotei a costa de mim, cara. Eu dançaria, sim, toda esta noite, mais... Não tem tempo para...